Você já conhece seu candidato a prefeito ou a vereador? A propaganda eleitoral é um dos meios para que você conheça um pouco mais sobre as propostas daqueles que pleiteiam uma vaga nas eleições municipais. A propaganda eleitoral começou no dia 27 de setembro e se estende até o dia 14 de novembro. Mas é necessário que você, eleitor, fique atento, pois os candidatos deverão seguir algumas regras de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Veja agora algumas delas. A propaganda eleitoral não pode se valer de abuso de poder econômico ou político ou ainda utilizar indevidamente os meios de comunicação. As candidaturas a prefeito deverão informar de forma clara os nomes do titular da chapa, do seu vice e o partido que endossa a candidatura. Comícios podem ocorrer das oito da manhã à meia-noite, mas não é permitida a participação de artistas exceto se o candidato for o artista que se apresentar. São proibidas a confecção e a distribuição de camisetas ou quaisquer outros brindes com as marcas ou dizeres da campanha. Os candidatos podem fazer propaganda eleitoral na internet, em sites e páginas nas redes sociais, que sejam do próprio partido ou da coligação, ou por meio ainda de e-mails ou mensagens instantâneas, desde que o eleitor autorize o recebimento dessas comunicações. A propaganda em veículos de mídia impressa é permitida até a antevéspera das eleições. Canais de rádio e TV passarão a transmitir a propaganda eleitoral gratuita a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, de segunda a sábado, em dois horários. São eles. No rádio, a propaganda irá ao ar das sete da manhã às sete e dez da manhã e depois do meio-dia ao meio-dia e dez. Na TV, a transmissão vai ocorrer às uma da tarde até às uma e dez e depois das oito e meia da noite às oito e quarenta. Lembrando que as eleições municipais de 2020 estão marcadas para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, e nas cidades onde houver segundo turno, para o dia 29 de novembro. TV Câmara, a tela da cidadania.